Só no bumerangue vem, só no bumerangue vai, só no bumerangue vem, vai, vai, vai Mano, hoje o pai tá debochado, tô fazendo grana pra esquecer lá do passado Tá passando mal, mano, tu é fake, eu que sou original Partiu pro rolé, só ando de nave e eu não ando mais a pé Larga do meu pé, beat terceira, quer sugar o meu sué Olha quanto eu tenho na minha conta, cê quer saber pra que isso não é da sua conta Número infinito não se conta, só conto no dia dos dias que me aponta Só tirando onda, cê quer tirar foto só pra ganhar o arroba Então por que não grava cê brincando na minha gangorra, só no bumerangue vai, vem sua cachorra Só no bumerangue vem, só no bumerangue vai, que que é boi pro pai, hoje você tá demais Ai 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 ai, só no bumerangue vem, só no bumerangue vai, que que rebola pro pai, hoje você tá demais Ai 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 Mano, hoje o pai tá debochado, tô fazendo grana pra esquecer lá do passado Tá passando mal, mano, tu é fake, eu que sou original Partiu pro rolê, só ando de nave e eu não ando mais a pé Larga do meu pé, beat inteiro, será que é sugar o meu sué? Olha quanto eu tenho na minha conta Cê quer saber pra que se não é da sua conta Número infinito não se conta Só conto nos dias do DJs que me apontam Só tirando onda Cê quer te dar foto só pra ganhar o arroba Então por que não grava cê brinca na mega gorra Só no bumerangue vai, vem sua cachorra Só no bumerangue, vem Só no bumerangue, vai Que que rapala pro pai Hoje você tá demais Ai, 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 ai Só no bumerangue, vem Só no bumerangue, vai Que que rapala pro pai Hoje você tá demais Ai, 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 ai Yeah, ai, ai, ai Ah, ai, 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 ai Yeah, ai, 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 ai Ah, ai, 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 ai